Pessoal, então essa aqui, mais uma vez, a gente está fazendo mais um vídeo Esse aqui foi o vídeo da pata de elefante que nós fizemos Tá? Que essa de embalagem aqui, ela vai ser enviada juntos Né? Vai ser enviada numa caixa de isopor Então ela dura de 15 a 20 dias ou mais Dentro de uma caixa de isopor, ok gente? Então essa aqui é a pata de elefante Que nós enviaremos pra qualquer lugar do Brasil Nós enviamos outras mudas também E depois eu vou passar pra vocês As mudas que nós temos de palmeira, pescoço marrom Nuda de sica, tá? Então são tudo plantas que a gente possamos enviar Pra qualquer lugar do Brasil Via a correio Ok? Então tá aqui Uma coisa linda, maravilhosa Que Deus tem feito Nas vossas vidas Então isso aqui Foi feita na semente Foi lançada jogada na semente E depois transplantada aqui Tá bom? Então tá aqui Vocês estão vendo ao vivo Diretamente, né? Ao vivo entre aspas, né? Tá tendo vídeo gravado, né? Mas foi algo verdadeiro Tá bom? Então tá aí Aqui Mostrando tudo pra vocês Um vídeo Muito bacana Muito legal Então nós vamos enviá-lo Essa linda planta Pra qualquer lugar do Brasil Bom, gente Então tá aí Vou completar mais a caixa Vou pegar mais Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete Vou pegar mais catorze Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco eu vou completar a caixa né que não deu tá bom eu vou completar ela aqui maravilhosa a gente fazendo a coisa com amor com certeza tudo vai bem tudo e adeus acima de tudo Ele foi quem nos criou Ele foi quem nos criou Ele foi quem nos construiu Ele foi quem nos criou Ele foi quem nos criou Ele foi quem nos criou que está colocado mais um aqui vou fazer isso não estou Vamos colocar isso Vamos colocar um pouquinho de tela Vamos dar um atidinho Vamos dar um atidinho Você pode montar sua flora Você pode também trabalhar com uma só espécie de planta Se você quiser especializar em uma só espécie de planta Você pode se especializar também Vamos abrir o seu quadro Vamos lá Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui E aí E aí está também Estamos acelerando aqui para o vídeo não sair Para o vídeo não sair muito comprido E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos Olha que coisa mais linda Que coisa aqui Lindíssima Olha que coisa maravilhosa Essa é a pauta de elefante Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.